O escritor capixaba Rômulo Felipe conta a história dos tempos medievais no livro Monte Guerreiro. Monte Guerreiro é a minha estreia literária, é um projeto que eu sonhei por muitos anos e finalmente estou tendo essa oportunidade de realizar esse sonho antigo de criança. Um livro falando sobre os cavaleiros templários, falando sobre a Idade Média. Embora eu esteja perto de completar 30 anos de jornalismo impresso, essa realmente é a minha estreia literária. Desde garoto eu sempre nutri uma grande simpatia, uma grande paixão pelo tema, pela questão da Idade Média, dos cavaleiros templários. E a minha própria profissão me proporcionou muitas viagens à Europa, nas quais eu tive a oportunidade de conhecer castelos, fortalezas ilhadas e fortificados, amuralhados, onde eu pude estudar um pouco da cultura, da história. E dentro de tudo isso vem inspiração para lançar esse meu primeiro livro. O meu livro transcorre no século XIII. A gente já tem em torno de 800 anos isso, desses fatos já ocorridos. Só que assim, foram nossos ancestrais. E eles disputavam terra, tinha a questão das batalhas entre reinos. Então assim, eu acredito que mesmo sendo uma obra de ficção, com alguns pontos históricos, tem muitas lições que podemos retirar do livro Monge de Guerreiro. Eu, através das minhas pesquisas, eu vi que tínhamos alguns pontos bem interessantes da nossa história e poucos divulgados. Que é a questão, por exemplo, no ano de 1238, o rei da França adquiriu, através de uma negociação com Constantinopla, duas das relíquias mais importantes da história, as relíquias sagradas, que é a coroa de espinhos e a lança de longinos. Então assim, isso aconteceu. Quando eu analisei esse fato, eu comecei a perceber que quem fez o transporte dessas relíquias? Provavelmente os cavaleiros templários, que poderíamos dizer hoje que seria como a tropa de elite da época. Então, através desse pontapé inicial histórico, eu me embrenhei para um vasto caminho de ficção, introduzindo vários personagens, e tomei a licença poética de utilizar alguns personagens históricos, como o rei da França, Luís IX, o imperador de Constantinopla, Balduíno II, o papa da época, Gregórios IX, entre outros personagens. Eu conclamo os leitores que se permitam viajar, que realmente façam essa jornada junto aos cavaleiros templários, porque a gente tem um universo emblemático que envolve mais de 80 personagens, vários reinos. Então, assim, acima de tudo, é uma jornada de remissão de um de nossos personagens principais, que ele é um monge, era um ex-membro da Ordem do Templo, que ele retorna. É uma grande jornada de remissão, de redenção. Então, o meu convite para os leitores é que eles possam realmente mergulhar de cabeça nesse mundo, fugir um pouquinho da nossa realidade, que nem sempre é fácil, e que se permitam realmente se aventurar por esse universo mágico, que é a Idade Média. Então, depois de todo esse papo sobre Idade Média, cavaleiros, deu vontade de entrar no espírito da coisa. Então, Romulo, você me ajuda? Com certeza. Então, Vitor, qual é a sensação de se vestir como um cavaleiro templário? Rapaz, não dá para ver nada aqui. Nossa senhora. O nariz aqui. Mocicou? Dó. É a batalha medieval, meu amigo. Rapaz, de falar que isso daqui não é para mim, não. O cavaleiro que usou isso daqui está de parabéns, cara. O livro Monge Guerreiro está disponível aqui na Grande Vitória através das livrarias Logos e também através do site www.mongeguerreiro.com.br. Em breve a gente vai disponibilizar também em outras livrarias nacionais e em outros pontos de compra online. E o Espaço 2 vai ficando por aqui. Você fica agora com a apresentação do coral Vale Música. Um Feliz Natal e até o próximo programa. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia Aleluia